Hey! Seja bem-vindo ao Venglory, meu nome é Jeff Oliver e hoje pessoal vim conversar aqui um pouco com vocês Dessa vez não teremos nenhuma partida, beleza? Será só alguns avisos aqui e notícias para vocês Hoje irei falar sobre a Venglory Master, chance de você concorrer a 3.000ais, concurso de desenhos aqui do canal E irei anunciar os ganhadores do último sorteio que teve lá naquele vídeo da Castrol, beleza? Vamos deixar os ganhadores por último e vamos aqui começar falando sobre a Venglory Master Para quem ainda não sabe, a VGM, Venglory Master, é um campeonato aqui do nosso servidor E esse campeonato está valendo vaga para o Mundial E nós tivemos recorde mundial em inscrições Foram mais de 500 equipes que inscreveram para participar desse campeonato E agora nesse sábado hoje e amanhã, domingo Eu queria pedir para todos vocês participarem, assistirem a esse campeonato Para o pessoal novato aí vai ser muito bom, vai ser um aprendizado Você vê estratégia, composições, builds que os melhores do nosso servidor irão fazer Afinal, quem chegou a semifinal e a final já são campeões São ótimos jogadores e vamos lá prestigiar esses jogadores Além disso, durante a transmissão dos campeonatos Teremos sorteio de ice, isso mesmo, aquela graninha lá Para você poder comprar aquela skin maneira, aquele herói Serão 3 mil ice no total que serão sorteados nesses dois dias O link onde você pode assistir o campeonato nos dois idiomas Terá uma live falada em espanhol e outra em português O link está aparecendo aqui na tela nesse momento É em espanhol e português Além disso, estou deixando aqui no link da descrição Na descrição desse vídeo, os links, beleza? Logo abaixo aqui já está o link em espanhol e inglês, beleza? Então, é isso aí Eu conto com a presença de todos vocês lá A Venglory do nosso servidor chamou muita atenção O nosso servidor chamou muita atenção pela quantidade de times inscritos Então, vamos marcar presença Eu quero ver essa live aí bombando E o Venglory mundial vai estar com os olhos virados aqui para o Brasil Para o nosso servidor E é muito importante que todo mundo esteja lá Isso vai ser um momento de mostrarmos o quanto o nosso servidor é grande, é poderoso Então, vamos se unir aí Vamos assistir Torçam pelos seus times Se não tiver time, torçam para assistir ótimas jogadas Agora irei falar sobre um concurso que estou fazendo aqui no canal É o primeiro concurso de desenho E eu pedi para vocês no vídeo anterior Que eu joguei de taca, eu falei, mencionei E agora oficialmente Estou fazendo o concurso aqui de desenho do canal Onde você, inscrito, vai desenhar o nosso herói Finn Isso mesmo Irão desenhar ele, não importa a skin ou sem skin Da forma que você quiser, é fan art Não precisa ser apenas desenho Outro tipo de arte também é válido Esculturas, entre outras Tanto arte digital como escrita mesmo No papel e lápis, beleza? E para você participar é simples Aqui embaixo tem um link da publicação Onde fiz lá na nossa página no Facebook É só você mandar seu desenho lá e colocar seu nick Você já vai estar participando Os dois melhores desenhos ganharão a skin Limitada do fim, festa de verão, beleza? Então, os dois melhores desenhos já vão ganhar suas skins Além disso, todos os participantes irão participar aqui de um vídeo especial no canal Isso mesmo Mesmo que você não leve a skin Seu desenho vai aparecer aqui no canal Irei pegar todos os desenhos de vocês Concreto, claro Irei falar quem foi o desenhista de cada desenho Ou artista de outro tipo de arte Irei fazer um vídeo especial aqui Mostrando todos os desenhos Será meio que um top 20, top 30 Os melhores, algo do tipo E anunciarei nesse mesmo vídeo os ganhadores, beleza? Então, conto com a participação de todos Se você não sabe desenhar Mas tem um parente ou um amigo que desenha bem Você pode convidá-lo para fazer o desenho E publicar ele mesmo lá na nossa página E já aproveita e apresenta o Venglory para ele, beleza? E na publicação dele ele pode colocar seu nick Para você poder ganhar a skin Me fizeram essa pergunta hoje Por isso que eu estou tirando essa dúvida Tem um amigo ou um parente que desenha muito bem E você quer aquele desenho para você? Ótimo, convida ele Já aproveita e apresenta o Venglory para ele Quem sabe assim não conseguimos um novo público aí Para o Venglory, beleza? E é esse o intuito Eu ficaria muito feliz em conseguir trazer um novo pessoal aí Para a nossa comunidade, beleza? Então é isso O recado foi dado Não se esqueça O link está aqui embaixo da publicação do Facebook Corre lá Clica no curtir lá na nossa publicação Que está fixada já no topo E comenta lá Bota o seu desenho lá nos comentários dessa publicação, beleza? Então é isso O segundo recado foi dado Agora vamos ao anúncio dos ganhadores das skins Do último vídeo aí Jogando com a casta Antes de tudo Quero falar aí sobre a repercussão do último vídeo Eu falei naquele vídeo sobre A questão que 800 pessoas comentaram Para concorrer e ganhar a skin Mas apenas 300 delas Curtiram a publicação Quer dizer que as pessoas chegaram no vídeo Apenas abriram, comentaram o nick e caíram fora Nem se quer um like Nem se quer assistir a partida Não tiveram interesse em nada Não era nem inscrito aqui do canal na verdade Que estava concorrendo a skin E eu achei isso muito injusto Como os inscritos Tem pessoas aqui que me acompanham há meses Quase um ano aqui de canal E essas pessoas sempre me ajudam Me incentivam bastante E chegar uma pessoa que nem conhece o canal direito Não é nem inscrito Comentar e na sorte Ele acaba a lesão da skin Não é justo Depois de falar isso aí Muitas pessoas se inscreveram E mais do que isso Deram like O número de like e comentários Quase ficou igual Só ficou maior de comentário Porque eu respondo quase todos vocês Só não respondi Claro o pessoal que estava comentando Só o nick e hashtag vingloria Porque afinal não tinha o que responder Mas todos que me fizeram pergunta Eu respondi todo mundo Com o maior prazer Por conta disso Tivemos mais comentários que like Mas o número de like foi impressionante Eu estou muito agradecido Eu só quero pedir mais uma coisa Não apoiem apenas os vídeos Que tem sorteio de skins Não deem like Apenas no vídeo que tem um sorteio O vídeo que eu esteja oferecendo alguma coisa Além de propor sorteios Oportunidade de vocês ganharem brindes Em skins aqui no canal Entre outras coisas Eu também faço o principal O conteúdo Eu tento trazer as melhores gameplays possíveis A melhor narração e edição possível Eu tento fazer um conteúdo realmente bacana aqui Então ter 700 likes Em um vídeo que eu estou sorteando uma skin E 300 apenas em um vídeo De uma gameplay De um conteúdo bacana De uma história de um herói Ou um vingloria dicas Não é legal O interessante é vocês me apoiarem em tudo Se eu estou fazendo um vingloria lore Que é um conteúdo bacana Que vocês curtem muito Contando as histórias dos heróis Me apoiem Esse like aí é o que me incentiva Esse like que me faz querer trazer cada vez mais novidades Para vocês E até futuros sorteios também Então não deem like em apenas nenhum vídeo Que tem um sorteio Afinal de contas Um apoio que é apenas Por você ganhar algo em troca O apoio O like Ele tem que ser Por você gostar do que eu estou fazendo aqui Entende o que eu quero dizer? Então não deem like Apenas no vídeo Que está tendo algum sorteio Mas estando do vídeo Como vingloria dicas Dei várias dicas aqui Como posicionar mina O uso correto do Atlas Entre outros itens Como jogar com um determinado herói Mostre seu apoio Deixa aquele like Isso me incentiva bastante a produzir conteúdo Sua mãe Porra Deem like em todos os vídeos Se possível Mesmo se você já estiver correndo para o trabalho Acabou de sair vídeo novo É 30 minutos de partida Você não tem aquele tempo ali Vai lá no vídeo Bota Adicionar Para assistir mais tarde Já deixa seu like ali Isso vai me ajudar bastante No decorrer do dia Quando você chegar à noite Depois do trabalho Você vai lá E vê o vídeo Beleza E no último vídeo Eu falei sobre o sorteio E muitas pessoas não sabiam Porque abriram apenas o começo Viu que não tinha nenhum sorteio Nem deram like Nem nada Caiu fora Mas na verdade No decorrer da partida Foi o que eu falei Do concurso de desenho Então muita gente não sabia Então é interessante Eu peço o apoio de vocês Vamos mostrar que essa comunidade é forte Essa comunidade é gigante Então vamos ficar mais unidos Nisso aí E muito obrigado Pelos 700 likes No vídeo lá do sorteio Vamos tentar Manter esse nível aí De like em todos os vídeos Vamos tentar fazer Com que essa comunidade Do Venglory Cresça cada dia mais Estou pensando Eu tenho vários projetos aqui Para construir Fazer com vocês aqui Tem muita coisa boa Que eu não posso falar no momento Mas A administração do Venglory O novo GM Ele está organizando muita coisa Tem muita coisa boa Vindo por aí Eu não posso falar agora Realmente o que é Mas tem muita coisa boa E Contamos com o apoio De todos vocês Beleza? E agora vamos ao que interessa Revelar os ganhadores Do último sorteio aí Das duas skins do Finn Vamos ver Quem foi os felizados RianRJBR Parabéns meu querido E obrigado aí Pelo O carinho Que você sempre Vem tendo aqui Com o nosso canal Eu vejo seus comentários Em todos os vídeos E sinceramente Você é um dos caras Que realmente merece Ganhar essa skin Todos os vídeos Você está aqui Comentando Dando like Interagindo Fazendo perguntas E até tirando dúvida De um pessoal Que eu não tive tempo De responder Você já está lá respondendo Então você merece Muito essa skin Parabéns E vamos ver aqui Quem foi o outro ganhador O outro ganhador Aqui foi o Nelson Parabéns Nelson Por ganhar aí Essa skin maravilhosa Então é isso pessoal O vídeo por hoje é só Não tivemos nenhuma gameplay Infelizmente Mas amanhã Tem coisa boa Vindo por aí E no decorrer da semana Também tem vários vídeos Como vocês sabem Agora eu estou tentando Fazer vídeo todos os dias Eu só não vou garantir Fazer vídeo Aos domingos Porque esse é um dia Mais complicado Se é que vocês me entendem De poder manter O ciclo de vídeos Aqui do canal Então provavelmente O domingo Será o único dia Na semana Onde não teremos Vídeos aqui no canal Beleza? Mas caso vocês achem Que também seja bacana No domingo O domingo é um dia Que você não tem lá Muita coisa para fazer É porque geralmente O pessoal deixa Para curtir no sábado Não é isso? O domingo é dia de descansar Se vocês acharem Que é um dia bacana Eu posso mudar isso aí E fazer vídeo também Aos domingos Beleza? Então comenta aqui embaixo Se vocês querem vídeo No domingo também Ou então Só de segunda A sábado mesmo Beleza? Então é isso pessoal Não se esqueça De deixar seu joinha Aqui Favoritar o vídeo Comentar o que você achou Sobre esse vídeo aqui As novidades Conto com a presença De todos lá na Vinglory Master Voltar lá assistindo Voltar nos comentários Falando com o pessoal Até a próxima Tchau! Hey, curtiu o vídeo? Então ganhe seu like E inscreva-se no canal Estou deixando esses dois vídeos Para você continuar assistindo Até a próxima E aí Tchau! 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 Tchau!